Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber... Namastê, bitch! Esqueci. Ah, lembrei. Você já deve ter assistido um vídeo que eu fiz onde eu falo do lado ruim de morar na Austrália. Mas é, como tem muita gente que pretende vir pra Austrália e essas pessoas me perguntaram Poxa, Emerson, mas só o lado ruim? Que tal mostrar o lado bom do seu ponto de vista de morar na Austrália? Então, por causa disso, lá vou eu fazer esse vídeo O lado bom de morar na Austrália Então, vamos começar? Antes de eu começar a te explicar o lado positivo o lado bom de morar nesse país que eu amo chamado Austrália eu quero deixar bem claro que isso é o meu ponto de vista não significa que isso seja uma verdade absoluta É a forma como eu penso e Zé Fini Então, eu não vou ficar enrolando muito, não porque eu fiz um monte de tópico, tá? Mas pode ter certeza, tem muito mais coisas positivas pra você escolher a Austrália pra morar E também, o que é lado positivo pra mim pode ser o lado negativo pra você Então, vareia Depende Entendesse? É isso Vamos lá pros pontos positivos Pro lado bom de morar nesse país lindo chamado Austrália País multicultural Gente, isso não é segredo pra ninguém A Austrália é um país que recebe gente do mundo todo Então, a coisa mais natural, a coisa mais normal É você sair da rua e você ouvir um milhão de dialetos Um monte de línguas diferentes Pessoas com costumes, hábitos diferentes Isso faz da Austrália um país único Porque se a Austrália é um país que recebe gente do mundo todo É claro que essas pessoas trazem pra cá também a sua cultura A sua forma de pensar E isso tem um lado muito positivo Porque você viaja Viaja, de certa forma Sem sair daqui Porque você tem contato com pessoas de qualquer canto que você possa imaginar E aí, se você parar pra analisar essa pessoa Você vai estar sempre descobrindo uma coisa diferente Você vai estar sempre aprendendo uma coisa nova Uma forma diferente de olhar pra vida De uma perspectiva que talvez você nunca tenha pensado E olha, parece incrível Mas todo santo dia eu aprendo alguma coisa aqui Porque eu sempre me indago Mas por que será que essa pessoa pensou dessa forma? Por que será que ela agiu desse jeito? E aí eu percebo Claro, essa pessoa foi criada num lugar totalmente diferente do que eu fui criado Pensa de uma forma completamente estranha E eu tenho que aceitar E quando a gente aceita as diferenças A gente cresce como ser humano Então, se você estiver preparado pra aceitar esse prisma Esse monte de cultura Esse choque de cultura ao mesmo tempo Você vai adorar Claro que tem um lado negativo também De toda essa multiculturalidade Não, enfim Claro que tem um lado negativo também desse monte de cultura Mas cabe a você escolher o negativo ou positivo da vida E eu, sinceramente, prefiro escolher o lado positivo A não ser naqueles dias que eu acordo com mil anos de idade Sabe aquele dia que eu acordo ranzinza, chato, de TPM? Então, aí nesse dia eu escolho o lado negativo mesmo E aí a melhor coisa pra fazer é me fechar E aí, olha, ficar quieto e abafa Outro ponto Violência e criminalidade reduzida Olha, o fato de falar que é reduzido Não significa que não tenha A palavra já é muito clara Reduzida Isso significa que existem crimes, sim, aqui na Austrália Existe violência E são coisas que chocam o país Aqui, a violência é muito reduzida, sim Por quê? Porque a polícia aqui funciona Aqui você fez alguma coisa errada Você pode ter certeza que eles não vão descansar Eles vão fazer de tudo pra encontrar Quem fez a coisa errada Aqui é diferente A polícia é mais friendly Ela é mais amiga Mas ela age com pulso firme Então, se existe uma briga num bar Se existe alguma coisa Não vai ser simplesmente Ah, foi uma briga Não, a polícia vai agir Vai levar as pessoas Vai pôr na cadeia Vai ter que pagar fiança Vai pagar uma fortuna Enfim, e quando acontece um crime Isso mobiliza o país As pessoas querem uma resposta Então, eles não param até solucionar o caso Claro que algumas vezes fica impossível Mas, na grande maioria das vezes A polícia daqui funciona e funciona muito bem Por causa disso As pessoas sabem que vão acabar pagando pelos seus crimes Então, por esse motivo Aqui, a violência é muito, muito, muito menor Do que o que a gente vê no Brasil Mas não venha pra cá pensando que nada de ruim vai acontecer Porque o seguro morreu de velho Aqui é diferente Enfim, é diferente E é muito, muito, infinitamente melhor do que no Brasil Mais um ponto Viajar pela Austrália é barato Bom, na verdade a Austrália sai ganhando com isso A Austrália ganha muito com o turismo Então, nada melhor do que fazer as pessoas virem pra cá E nada melhor do que fazer as pessoas que moram aqui viajar pelo país E olha, é tudo tão distante É tudo tão, tão, tão longe Que tem que ter paciência E você pensa Bom, mas então precisa ter muita grana, né? Não, não precisa ter muita grana É muito, mas é muito fácil você encontrar promoções Pra você ir pro outro lado da Austrália Pagando 100 dólares Carifa aérea Às vezes você vai de Sydney pra Melbourne Por 39 dólares Tudo bem que é só ida Mas aí se você for parar pra pensar 39 pra ir e 39 pra voltar 78 dólares 78 dólares pra você viajar mil quilômetros e voltar Isso é muito barato E além disso, os hotéis não custam uma fortuna como custa no Brasil Claro que existem hotéis luxuosos que você vai pagar uma fortuna Mas a grande maioria de hotéis 4 estrelas, 4 estrelas e meia Que são maravilhosos Você vai pagar uma média Numa diária de 100 dólares a 150 dólares Então vale demais a pena Além de que se você mora na Austrália Você ganha em dólar Então se você for parar pra fazer essa conversão Sai muito barato pra gente que recebe salário aqui Claro que pra quem vem do Brasil Isso sai um pouquinho mais caro Porque afinal de contas você ganha em real Coitado, né? Mas enfim, a barra O ponto é que viajar pela Austrália é muito mais barato Do que você estando no Brasil viajar pelo Brasil Eu sei que vir do Brasil pra Austrália custa uma fortuna Não é barato Mas estando aqui tudo é muito mais barato Se você for comparar um australiano que viaja pela Austrália Ele não paga quase nada e ele ainda ganha em dólar Então viajar pela Austrália é barato e é legal E olha, eu não canso de viajar por aqui Eu posso viver mil anos e eu ainda vou ter lugares diferentes Já que eu falei disso, o outro tópico Eu tenho que falar das cidades que são lindas, limpas e bem estruturadas A Austrália é um país que está preparado para receber gente de qualquer canto do mundo Tudo aqui é muito limpo, é muito bem estruturado O governo australiano pensa nas pessoas Então é normal você chegar em uma cidade enorme como Sidney E se espantar porque a cidade não é suja A cidade é uma coisa de cair o queixo É tudo muito lindo, é tudo muito perfeito Claro que existem alguns inconvenientes A cidade de Sidney, por exemplo, é uma cidade que não para de crescer Então toda hora você vai estar encontrando novas e novas construções Mas é muito normal, por exemplo, quando você está andando pela City Você vê aquelas grandes construções E as empresas responsáveis por essas construções Elas colocam um carpete na rua para você não sujar o seu pé Ou para você não pisar em buraco Então existe um cuidado com a população que está vivendo naquela cidade E olha, isso não é só em grandes cidades não Cidades pequenas aqui dão um show É tudo perfeito, bem pavimentado Iluminação perfeita, é tudo muito lindo Então todas as cidades são preparadas para receber as pessoas É totalmente diferente do Brasil Não gosto de ficar comparando, mas não tem como comparar Brasil nota zero, Austrália nota um milhão Nota um trilhão em termos de limpeza, estrutura, enfim, e tudo mais Outro tópico A Austrália tem as praias mais lindas do mundo Não dá para negar, a praia linda tem em qualquer lugar A gente sabe, você pode viajar para qualquer canto desse mundão Que você vai encontrar um lugar bonito Isso é fato Mas aqui na Austrália, todas as praias são lindas Qualquer lugar é bonito As praias não são poluídas, são bem cuidadas Você sempre vai encontrar em grandes centros Toda uma infraestrutura absurda Até próximo de algumas praias Existem piscinas feitas com água do mar E também piscinas próximas do mar Que é para receber essa população Então, não vou nem ficar falando das piscinas Mas as praias em si são maravilhosas Claro que tem muitas praias aqui que são perigosas Onde existem tubarões Você pode ser atacado por água marinha, essas coisas Mas existe uma infraestrutura para te receber Ou seja, onde existem essas possibilidades Tem redes nas praias Tem salva-vida Tem bandeiras Tem sinalização Tem tudo Então é um lugar que você está protegido Claro que acidentes acontecem também com pessoas que são atacadas Por tubarões, água marinha, essas coisas Mas são pessoas que desrespeitaram as normas de segurança Mas no balanço das horas As praias daqui são fantásticas de cair o queixo Se você vier para Sidney Essa cidade enorme que teria tudo para ter uma das praias mais horrorosas do mundo Você vai ficar encantado Porque a água é de um azul E é de uma cor tão cristalina Tão bem cuidada Tão sem poluição Uau Um único problema A água aqui é gelada Mais um ponto que eu acho super, hiper interessante Australiano respeita a individualidade Eu acho que isso já é cultural Australiano respeita você pelo que você é E não tenta te obrigar a seguir a sua religião A sua cultura A sua forma de pensar Diferente você parar para pensar nisso Mas a gente não tem aquelas pessoas bitoladas como a gente encontra no Brasil Olha aí Mais uma vez comparando com o Brasil Desculpa Mas não dá Porque eu tenho essa carga brasileira dentro de mim Como eu também tenho essa carga australiana Então é normal eu fazer esse tipo de comparação Ou seja Se você encontra um fanático brasileiro Religioso Seja lá o que for Ele vai te provar que você está errado Que você vai para o inferno Que você vai queimar no fogo do mar Morir do inferno Aquela coisa nada chata Australiano não faz isso Aliás eu nunca vi um australiano Parando na rua E te falando sobre Bíblia Ou coisa parecida Ou falando sobre a sua cultura Ou seja lá o que for Australiano é um povo que está preparado Aberto para receber outras culturas Então por esse motivo Ele te respeita da forma que você é Totalmente diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil Se você não se adapta Ah você não serve E vai embora A gente ainda não aprendeu no Brasil A aceitar a individualidade Aceitar a pessoa da forma que ela é Ou seja lá não Ou você tem que seguir os padrões de beleza Ou você está fora Ou você tem que seguir os padrões religiosos daquele grupo Ou você está fora Aqui você pode andar com o chapéu de carmemirana As pessoas não estão nem aí Você é o indivíduo que gosta disso Então está muito bom E tudo bem Já que eu estou falando da individualidade que é respeitada Eu não posso também deixar de tocar nesse toque Você é um estrangeiro Nossa mas você é estrangeiro? Qual que é o lado positivo disso? O lado positivo de você ser um estrangeiro significa que você está livre de qualquer coisa Ora você não conhece muito bem essa cultura desse país Então você pode dar gafes Se você não entende sobre determinada coisa As pessoas vão dizer Ah mas tudo bem Ele é estrangeiro Ele não conhece isso Então isso de certa forma te protege Te ajuda a dar gafes o tempo todo A fazer coisa errada E as pessoas te encararem de uma forma muito positiva Então ser estrangeiro do mesmo jeito que é horroroso Que é uma merda É também muito bom Se você conseguir enxergar o lado positivo disso Eu como estrangeiro faço coisa errada o tempo todo Pelo menos umas 10 vezes por dia Eu estou dando gafes Eu estou falando nomes errados Eu não sei quem são as pessoas Mas tudo bem Eu não tenho essa obrigação Mesmo sendo naturalizado Porque as pessoas sabem que eu sou um brasileiro Então ser estrangeiro no meu ponto de vista É muito bom sim Um dos pontos que eu acho mais fantásticos Trabalho e oportunidades É Se você tiver vontade de trabalhar Se você tiver afim de ganhar dinheiro Se você tiver afim de fazer alguma coisa E não ficar com esse bundão sentado na cadeira Você vai encontrar um trabalho Já falei isso num vídeo anterior Aliás É um FAQ Onde as pessoas me perguntam sobre emprego e subemprego Está aqui Dá uma clicada nesse vídeo Que você vai entender um pouquinho mais Como que é emprego aqui na Austrália Se não conseguir clicar O segredo é Clicar aqui no link na barra de descrição O que que acontece Se você vier para a Austrália pensando Ah, eu sou formado em engenharia da computação Ou eu sou um piloto de carga De blá 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 Eu quero trabalhar com a mesma coisa na Austrália Vai tirando o cavalinho da chuva Porque isso não vai acontecer Pense que você veio para a Austrália Para estudar Para aprimorar o seu inglês Para aprender como ser humano E você não pode competir de igual para igual Com uma pessoa que tem a mesma cultura Que o país exige Que fala a mesma língua Enfim, é tudo muito diferente Você está em desvantagem Mas a Austrália é um país que respeita O que a gente chama de subemprego Por que? Porque no Brasil A gente meio olha aqui de nariz torto Ah, eu não posso fazer isso Eu não vou lavar prato Eu ser garçom Eu trabalhar como peão Ah, não Aqui na Austrália é diferente A australiana faz isso E é bem remunerado E eles dão oportunidades também Para os estrangeiros trabalharem nessa área Não é que eles dão oportunidade Existem muito mais possibilidades Para as pessoas que não tem O mesmo nível de cultura A mesma língua E todas aquelas coisas Então se você tiver afim de trabalhar Se você tiver afim de fazer um dinheirinho Enquanto você está estudando Você vai conseguir Basta você querer Basta você ter força de vontade Basta você parar de ficar torcendo o nariz E ficar encarando o emprego Como uma coisa não digna Porque aqui emprego é digno Não importa o que você faz Aliás, eu vou te dar um exemplo A coisa mais normal do mundo É você andar de transporte público Que funciona E você vê Médicos Advogados Empresários Sentados do lado de Faxineiros Peões de obra É tudo muito normal As pessoas não ligam Elas nem reparam Isso aqui As pessoas não estão Nem aí Então venha pra cá Se você vier É claro Mas venha com essa mentalidade aberta Aqui Trabalho é respeitado E se você quiser Trabalhar na sua área Olha Ou espere por um milagre Ou então venha transferido Pela sua empresa Porque caso contrário Não vai acontecer contigo A não ser que um milagre aconteça Mas milagres acontecem de vez em quando Então Por isso que eu falo sempre Aqui é a terra das oportunidades Apesar da Austrália estar fechando cada vez mais as portas Isso é um fato Mas o fato de você estar aqui Se você quiser Você vai conseguir trabalhar sim De forma legal Isso é a coisa mais importante Não venha pra ilegalidade Porque você vai se Ferrar e tomar no fiofó Não vai ser bom Porque você vai ser expulso E não consegue voltar Esse eu vou Olha Esse fato eu botei até aqui A Austrália está na segunda posição De melhor índice de desenvolvimento humano O IDH É verdade E a Austrália está sempre nesse ranking Não está em primeiro Porque está sempre competindo com alguns paizinhos Bem lá da Europa Entendendo onde nada acontece Mas enfim Tudo bem Segundo lugar está muito bom Num mundão desse tamanho Se eu sigo no lugar Poxa Não é pra qualquer um E o que é que o IDH está sempre olhando pra colocar os países nesse ranking? Fatores como saúde, educação, renda, etc, etc, etc Não dá pra negar A Austrália não é perfeita Mas está quase lá Devagarinho vai chegando na perfeição Claro que não vai chegar nunca Mas olha Vou ser chato de novo Vou comparar se você tem essa sua vida medíocre no Brasil Onde nada acontece E onde você paga impostos E você se sente cada vez mais roubado Aqui é diferente Você paga impostos Mas você tem educação Você tem saúde Você tem infraestrutura Você tem um monte de coisa E no balanço final Se você tem tudo isso E você tem um salário Que te proporcione Viajar Ter uma qualidade de vida legal Comprar suas coisas Dever de uma forma digna Então é claro que você tem um índice de desenvolvimento humano Superior ao que a gente está acostumado a ver no Brasil Aqui você não precisa ser rico E isso já faz esse país um paraíso para se viver Bom, eu amo Eu sou suspeitíssimo Porque eu amo esse país Eu falo que a Austrália hoje é a minha casa Brasil é a minha terra Eu amo Mas a minha casa O lugar que me acolhe O lugar que me aquece O lugar que me proporciona coisas boas O lugar que me dá orgulho É a Austrália Então Austrália, eu amo você E o último fator Já que esse vídeo está ficando chatíssimo Longuíssimo E eu não sei se você tem paciência para isso É qualidade de vida Ora, isso está muito ligado com o fator anterior que eu falei Claro, afinal de contas Se você tem um bom desenvolvimento humano Você vai ter qualidade de vida Mas é verdade Aqui as pessoas se respeitam Idosos Respeitam jovens Respeitam tudo Respeitam a individualidade Como eu falei Como você pode ver Está tudo interligado A forma como eu estou definindo o lado positivo O lado bom de morar nesse país Então, por isso você tem uma qualidade de vida Se você tem uma vida digna Se você tem uma vida confortável Se você não se estressa pensando em saúde Se você não se estressa pensando em um monte de coisa Porque você sabe Que caso você precise Se você vai ter tudo isso De forma rápida Acessível E barata E na maioria das vezes De graça Como é que você não vai ter qualidade de vida Você passa a ser um ser humano Muito mais tranquilo Muito mais descansado E além de tudo Tendo essa vida maravilhosa Você sabe que nos seus finais de semana Você tem praias maravilhosas Você tem parques lindos Qualquer lugar que você for visitar nesse país Você vai ter momentos de relaxamento De encantamento Você vai ter momentos de segurança com a sua família Então tudo isso faz com que a Austrália seja um país Com uma mega super hiper qualidade de vida Eu acho que eu já falei até demais Já dei motivos suficientes pra você pensar Se você realmente quer vir pra Austrália Só pra visitar Pra passear Ou até pra morar Porque olha O lado positivo daqui é maravilhoso E vou te deixar o link aqui De outro vídeo que eu fiz Falando do lado negativo Do lado ruim de morar na Austrália Então assiste esse vídeo aqui Já sabe Não conseguiu clicar aqui Dá uma olhada aqui embaixo Na barra de descrição E fica a seu critério Assistindo o lado ruim E o lado bom De morar na Austrália De ver se realmente Essa é a sua praia Então é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bicho Tchau Tchau